Eu procuro um amor que ainda não entomei Diferente de todos que a têm Nos seus olhos querem descobrir O maracão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu há em fome Numa vila de cinema Numa esquina Numa vila de cinema Numa vila de cinema Procuro um amor que seja a mão da minha Vou procurar Seu bom não é até o fim E eu vou nadar o bem Pra que ela não tenha medo Vou começar a conhecer os teus segredos Eu procuro um amor que ainda não entomei Diferente de todos que a têm Nos seus olhos querem descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu caia o fim Sem saber o que falar Mas eu desfaço Mas eu desfaço E não saio sem ela que eu há Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar Vou procurar Seu bom não é até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando puxar Seu bom não é até o fim E eu vou te ver Seu bom não é até o fim Seu bom não é até o fim Seu bom não é até o fim Eu te vejo Vianca e Camila Vianca e Camila vai contar Vianca e Camila vai contar Vianca e Camila vai contar Ai, praia